Salve, salve pessoal! Tiago Daz aqui no canal E eu quero começar agradecendo pelo engajamento que vocês tiveram com o vídeo passado Que foram sobre os 21 dias da mudança Será que a gente só precisa de 21 dias para consolidar um hábito? E no final do vídeo eu fiz uma pergunta E eu quero agradecer todas as pessoas então que me inscreveram Em breve o seu brinde vai chegar aí pelo seu inbox E espero que você aprecie Tá bom? Bom, esse vídeo é para continuar nessa pegada de mudança De vida nova, de renovação De... Acho que de reinvenção também Eu sou fã de fazer vídeos espontâneos Eu não gosto de ensaiar script Às vezes eu tenho uma ideia mais ou menos do material que eu vou usar O vídeo passado, confesso que foi uma produçãozinha a mais Encher minha mala de camisetas Para poder depois fazer essa brincadeira no final do vídeo E... Mas eu gosto muito da simplicidade Do minimalismo Minimalismo Desculpa E... E da gente poder andar leve E eu acho que para a gente andar leve Uma das principais coisas é estar Sem coisas desnecessárias em volta da gente Primeiro dentro da gente E depois fora da gente Uma vez uma amiga minha me disse Que a nossa casa era o reflexo da nossa casa interna Então se a sua casa é muito bagunçada Se tem coisas para tudo quanto é lado Na verdade isso talvez seja só um reflexo De como é que está o seu mundo interno Será que é verdade isso? Bom, então acho que cada um pode só responder Essa... Essa pergunta para si mesmo E sem nenhuma culpa Em perceber Porque eu acho que o principal ponto Da nossa verdadeira mudança É a gente se perceber o quão necessário ela é Porque senão a gente fica protelando Fica colocando um pouco mais de coisa Embaixo do tapete E vai empurrando com a barriga E no final das contas a gente diz Ah... Acho que todo mundo vive assim mesmo A vida meio mais ou menos Vamos esperar daqui sete meses Aí eu entro de férias Aí eu pego duas semanas Relaxo a cabeça Será? Então eu quis assim Fazer esse vídeo provocativo também Para a gente continuar se instigando A viver a nossa melhor versão Aí você pode se perguntar Tiago, mas como é que eu vou viver a minha melhor versão Se eu não sei qual é a minha melhor versão Se eu estou só com a versão atual Como é que faz para a gente ter uma noção? Bom, aí eu acho que é uma sacada muito legal Que o Benjamin Hardy Que é um psicólogo americano Deu E a sacada dele qual que é? O nosso cérebro Ele A fiação dele Vamos chamar assim O condicionamento básico E eu falei um pouquinho isso no vídeo passado É Para nos manter vivo Para economizar energia Então Muitas coisas que a gente está vivendo Na verdade são repetições Dos dias anteriores Porque aquilo te trouxe Uma estabilidade Um senso de que Bom Não sei se está bom Ou se está ruim Mas pelo menos está me mantendo Seguro Eu estou assim Segurando a minha subsistência A minha existência Então o cérebro Ele tem esse Que tem a ver com o nosso cérebro reptiliano Que seja o nosso cérebro Que fica aqui nessa parte do Do crânio Que é o nosso cérebro mais instintivo Aquele que a gente não pensa De novo Aquelas As decisões subconscientes que a gente faz Que são baseadas em memória E de experiências passadas Que nos ajudam a ser mais eficazes No dia a dia Quando a gente tem que fazer coisas repetitivas Só que o que acontece A gente passa a viver Parece que os quadros parecidos Todos os dias Com algumas nuances Com algumas mudanças aqui e ali Mas no final muda muito pouco Então eu acho que uma das grandes sacadas É a nossa imaginação Que um Benjamin Hardy fala Você usar a sua imaginação Então Pensar Com aquele Com aquela Ideia De que você realmente está sonhando acordado O que você quer O que você almeja O que você almeja Para você Para os seus filhos Para a sua família E não tenha medo De sonhar alto Uma vez eu ouvi assim Sonhar baixo Dá o mesmo trabalho Que sonhar alto Então sonhe alto Por que sonhar alto? Porque se você sonhar baixo Simplesmente você vai Acabar de novo Colocando certos Limites Para onde O seu potencial Pode chegar E você sonhar alto Talvez tenha uma vozinha Que vai dizer assim Não, mas você não merece Imagina você Você nem estudou direito Imagina seu pai não é rico E no Esses vilões Essas vozesinhas internas Que estão sempre nos sabotando Elas não são de todo ruim Por que? Elas são na verdade Como se fosse a nossa Criança interna ferida Em algum momento A gente se frustrou Em algum momento A gente teve experiências traumáticas E o que está acontecendo? O cérebro Na sua fiação Nas suas complexidades Percebeu Opa, não vai ali não Porque se você for Você vai se machucar de novo Lembra aquela história Que o cérebro está querendo Na verdade Que a gente esteja salvo Seguro Numa boa É a mesma coisa Ele não vai te colocar Numa situação Que pode ter um potencial risco Então A gente começa a viver O que a gente chama de loop Que a gente começa a andar em círculos Porque Ali é o caminho mais seguro Mais seguro até que ponto? A gente acaba se conformando Com tanta coisa Com tanta segurança Mas a gente vê Se a gente for bem sincero E fizer essa retrospectiva Conosco Talvez quando a gente fosse jovem A gente tinha um pouco mais Esse espírito aventureiro Talvez porque não tivéssemos Tanta responsabilidade Fôssemos mesmo Mais inconsequente Não estávamos nem aí Chutava o pau da barraca E ia embora Você não precisava nem Dar muita satisfação Com o passar do tempo A gente vai tendo mais responsabilidades Mais pessoas para cuidar Situações para dar conta Então talvez a gente justifique A gente ter perdido um pouco Aquele espírito aventureiro Que a gente tinha lá Sei lá Nos nossos anos dourados Porque agora A situação é diferente De novo O cérebro querendo te manter seguro Só que a gente tem que lembrar o seguinte Na nossa zona de conforto A gente não aprende E na nossa zona de conforto Pode ser que a gente Possa até estar sutilmente Às vezes nem tão sutilmente assim Se violentando Porque quando você para De viver aquele seu sonho Você para de Dar asas para a sua imaginação E imaginar que a sua vida Pode realmente dar um salto quântico Que você pode ter mais Liberdade financeira Que você pode realmente estar Em volta de pessoas Que realmente te inspiram E não as mesmas pessoas Que estão lá Sempre reclamando E falando na tua orelha Sabe Você pode obter essas coisas Só que depende De quão De quão Sincero e honesto Você vai estar Fazendo essas escolhas Primeiro Para se perceber Puxa Eu estou em uma zona de conforto Eu estou feliz com isso Talvez você esteja E isso Longe de qualquer um de nós Falar Não Você tem que sair da sua zona de conforto Não E muitas vezes Quando a gente está Na zona de conforto E está bem É que a gente não se deu conta Que aquilo é uma zona de conforto Porque no momento que você se Percebe na zona de conforto É muito difícil Eu acho que Para a nossa natureza humana Que ele parar Que ele parar de aprender Sabe Uma pessoa muito cansada Uma pessoa muito traumatizada Ela ainda vai ter Assim Um quesinho de esperança Que Talvez Ela Ainda possa aprender Algo novo E vai E vai E vai que Aquele dia Acontece E você Sesse surpreendido Na rua Sei lá Alguma coisa Não se tal Acontece E você se vê Numa situação De Não risco Mas uma situação Que te deixa Assim meio Sem reação Só que depois Olhando para trás Você fala Puxa cara Aquele dia Parece que de novo Veio um brilho Veio um Eu me senti vivo Novamente Então esses momentos Que a gente Se a gente olhar Na nossa trajetória Mesmo a nossa rotina Aparentemente Que não está mudando nada Se a gente olhar E ver os momentos Que a gente se sentiu Realmente vivos A gente vai ver Que não foram momentos Que você podia Prever Foram momentos Que te pegaram De supetão Que você teve Que ser criativo Que você teve Que sair Da sua zona De conforto Sem ter que entrar Na zona de risco Necessariamente Porque De novo A gente não Precisa viver Perigosamente Para viver Cheio de energia Cheio de vitalidade Positividade Mas Uma coisa é clara A gente viver Na zona de conforto Não nos leva A muitas expansões Do nosso ser Então se a gente Está falando de mudança Se a gente está falando De renovação De se recriar De continuar Mantendo a nossa Aprendizagem viva No mínimo A gente tem que estar Afim dessa mudança Então uma coisa prática Para a gente terminar Esse vídeo Que é um vlog Que é um relato Que é a continuação Do vídeo passado É assim Liste Lembra que a gente Começou falando De coisas desnecessárias Que estão na nossa cabeça E também estão Na nossa casa Então vamos começar A listar Tudo aquilo Que a gente não usa Uau Será que tem muita coisa? Então Aí cada um responde Para si Tudo aquilo Que não usa Aqueles livros Que estão lá No armário Aqueles brinquedos Antigos Que estão lá As crianças já foram embora E estão lá ainda parados Vai deixar para os netos Os bisnetos Será? Um ou outro Pode ser Mas a caixa inteira Ou Sei lá Aqueles móveis Meio usados Ou coisa quebrada Será que tem muita coisa Parada Muita energia parada Dentro da nossa casa? Talvez Seja mais fácil A gente se livrar Dessas coisas Que estão aos nossos olhos Do que a gente Fazer um trabalho Mais aprofundado E tentar limpar O que está No nosso subconsciente Mas talvez Também seja Uma sacada Que a gente Mexendo naquelas coisas Velhas Paradas Quebradas Aquela energia parada Algumas coisas Comecem a surgir Espontaneamente Na nossa cabeça Talvez memórias Talvez você Olhando naquelas cartas Que você está Aguardando Sei lá Quanto tempo Para Enfim Ler de novo Ficar remoendo Aqueles pensamentos Talvez num ato De bravura Você vai lá Eu vou queimar tudo isso E aí você reviva O que você tem que reviver E perdoe Quem você tem que perdoar E deixa passar Eu acho que a nossa vida Ela é muito Rápida Para a gente perder As oportunidades De estarmos Realmente Vivo E assim Fazendo Just Realmente O que é Ter um nascimento humano E muitas crenças Falam que se Você ter a vida humana É realmente Um prêmio Na escala evolutiva Das milhões De espécies existentes Independente se você Acredita nisso ou não A vida É um presente Mesmo que esteja difícil Mesmo que esteja desafiante A situação Para você Não está legal Você então Tem a oportunidade De pegar Ter consciência Da necessidade Da mudança E dizer Eu vou começar Com um passo simples Então começa Começa com um armário Começa com uma gaveta Que seja Começa com Uma pasta Um arquivo No computador Bom Fazer limpeza virtual É uma coisa Que demanda muito tempo Eu sugiro que você Faça limpezas físicas Vai naquela gaveta Vai naquele armário Vai naquele quarto Que está fechado Faça alguma coisa Que você vai olhar E falar Nossa Um quarto a menos Uma gaveta a menos Para me preocupar Ali eu já liberei Uma energia E eu tenho certeza Que depois que você Fizer essa limpeza Dê algumas coisas Jogar outras coisas fora Queimar o resto Só não queima plástico Que é poluente Eu tenho certeza Que algum espaço Vai ser liberado Aqui no seu HD Para você ser Um pouco mais criativo E começar a imaginar A vida que você Quer viver Daqui para frente Sempre daqui para frente Ok? Então estamos juntos Estamos nessa aprendizagem Viva Apoiando Eu apoio o seu processo Você apoia o meu processo Eu agradeço demais Todos os comentários Eu respondo a todos Os comentários E vamos tornar Realmente Essa plataforma Fazer o melhor uso Que a gente pode ter Da nossa interatividade Para a gente estar sempre Rumo a nossas aprendizagens Cada vez mais profundas E vivas Em direção A um ser humano melhor Que somos E que estamos construindo A cada momento Então bom dia para nós Estamos em contato E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Obrigado.